A classificação das misturas. Na aula passada, a mistura pode ser o quê? Ela pode ser homogênea e ela pode ser o quê? Heterogênea. Gente, homogênea. Quando se misturar algo, português bem claro, pra nossa aula ficar assim bem do dia a dia. Ah, vocês já me adicionaram no Instagram, já tô curtindo coisas de vocês. Maneiro, curti, valeu. Então, gente, homogêneos. Quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Exemplo, gente. Se você bota açúcar, né? Bote um pouquinho de açúcar na água. Mistura. Dependendo da quantidade de açúcar, você não consegue ver. Isso depende de uma quantidade, gente. Chamada saturação, que eu vou te falar depois. Então, só uma pitada de açúcar, você dissolve e não vê. Quer ver outra coisa, gente? A água mineral, né? Que eu peguei aqui ainda agora. Você olha, cara. Você não vê. Mas aqui, gente, tem um monte de sais minerais. Inclusive, aqui as pessoas falam assim. Ah, se acabasse a água no mundo, a gente poderia viver com a água do mar destilando-a. Mais ou menos, sabe por quê, gente? Se você destilar a água, a água fica o quê? Água pura. Água pura quer dizer uma água que não tem sais minerais. E quem te nutre da água, quem faz a tua nutrição, a manutenção da vida, são os sais minerais, né? Então, gente, a água mineral, por exemplo, essas de galão aqui, né? Na água mineral, há sais. Mas você não percebe. Mistura homogênea. A não ser quando tem um mosquito lá, que a gente veste, né? Outra, gente, o álcool, né? O álcool, gente, se eu botar um copo de álcool aqui e falar bebe, você vai beber, até você sentir o cheiro e talagar, você não vai saber se é água ou não, né? Se bem que dá para saber pela medicina, você percebe que o copo é um pouquinho mais leve. Mas, cara, você não tem uma balança na mão. Então, álcool e água, gente, são duas substâncias que se misturam em quaisquer proporções. Eu queria que você já colecionasse o seguinte. Sabe por que eles se misturam? Porque eles realizam ligação de hidrogênio. A famosa ponte, que hoje é cafona falar ponte, sabe? A gente fala mais ligação de hidrogênio. E como eles fazem ligação de hidrogênio, o álcool e a água formam mistura homogênea de qualquer situação, tá bem? Então, mistura homogênea, gente, é aquela que só vê uma fase. Já a heterogênea, quando se mistura algo, e consegue ver a separação, ou seja, as fases, tá ligado? Cada fase é uma parte daquela mistura que guarda as suas propriedades da substância pura. Exemplo, se essa parte aqui é a água pura, gente, essa parte aqui tem todas as propriedades da água pura. Ponto de fusão, zero grau de ebulição. Mas, quando mistura com álcool, o álcool também guarda deles. Só que se você for olhar o ponto de fusão e de ebulição da mistura, vai dar diferente do que é normalmente quando elas estão sozinhas. Isso aqui é uma mistura, gente, que tem duas fases, tá vendo? Tranquilo? Agora, repara só, se eu aqui, por acaso, gente, colocasse uma pitadinha de açúcar, se liga só, açúcar, vamos botar o quê? Azulzinho? Ó, se eu botasse aqui uma pitadinha de açúcar e dissolvesse, tudo bem? Repara que a parte de baixo continuaria homogênea. Quantas fases teria esse sistema aqui? Ó, vou falar de novo. Eu botei uma pitadinha de açúcar aqui e dissolvi. Ficou homogêneo que nem era aqui, gente, ó. Que nem aqui. Homogêneo, né? Exatamente isso. Mandou muito bem, ó. Você vai ter duas fases. Qual a fase? Uma fase, você teria a água mais o açúcar dissolvido. Repara isso, gente, ó. Essa fase tem dois componentes, tá vendo? E essa fase de cima teria só o óleo. Gente, só pra você entender, se eu misturasse o açúcar aqui. Porque aqui tava só água e óleo. Deu pra entender, gente? Então teria uma mistura homogênea. Misturada com heterogênea, né? Mas visualmente você consegue ver as duas fases? Então, o total, ela é heterogênea. Quem perguntou foi muito feliz na pergunta. Essa parte aqui é uma mistura homogênea. Só que a gente tá avaliando, gente, todo esse sistema, entendeu? E o sistema todo seria heterogêneo. Apesar dessa parte de baixo ser homogênea. Sacou? Aham. Que bom, gente, ó. Aqui, ó. Então outra mistura heterogênea é essa, gente. Gasolina e água. Se você misturar gasolina e água, né, gente, ó. Tu bota num recipiente e faz isso, ó. Quando você olhar, fica só um troço amarelo. Mas nitidamente você vê as bolinhas da gasolina subindo e as de água descendo. Porque a gasolina é menos densa que a água. E aí, elas vão se separar. E esse processo, essa ideia aqui, gente, que é usada num processo chamado decantação. De separação. Então, você tem que saber a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Mas, cara, muito cuidado. Porque olha só, gente. O que é uma substância pura, minha turma? Quando ela tá sozinha. O que é uma mistura? Quando você tem mais de uma substância. Aí as pessoas estão usando isso aqui pra te pegar, gente. Só um minutinho. Isso aqui. Cuidado! O que é? Olha só. Nem todo o sistema é... Aqui eu não sei se eu vou botar o G, tá, gente? Nem todo o sistema é heterogêneo. Deixa eu escrever com I. Analfabeto. Nem todo o sistema é heterogêneo. É uma... Aqui, ó. Como é que eu sabia escrever? É uma mistura heterogênea. Cuidado. Sabe com essa... Ficou toda mal escrita? Que eu lembrei de falar isso agora em cima da hora que eu tava entrando no site. Pra te dar aula. Cuidado, gente. Nem todo o sistema é heterogêneo. É uma mistura heterogênea. Quem me fala por quê? Porque é uma mistura heterogênea. Caraca! Peraí, brother. Peraí. 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 Cara, mandou muito. Por quê, gente? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é água. Só que a água é em que estado? Sólido. Isso aqui, gente, é água. Só que a água no estado líquido. Entretanto, você... Esse hélio ficou horrível, né, gente? Entretanto, como você vê as duas fases, você vê... Então, ele é heterogêneo. Só que ele não é uma mistura. Porque pra ser chamado de mistura, tem que ter mais de uma substância. E a substância aqui é a mesma. Na verdade, gente, você tem uma substância chamada água, em mudança de estado físico. A água no estado sólido e a água no estado líquido. Você tem mais de uma fase. Tá vendo? A fase é gelo. Você vê as duas. Você vê a fase líquida, você vê a fase gelo. Tá vendo? Então, aqui, você tem a fase sólida, que é gelo, e a fase líquida. Ou seja, o sistema é heterogêneo. Ele pode se chamar de sistema heterogêneo. Mas ele não pode ser chamado de mistura. Sabe por que ele não pode se chamar de mistura? Porque pra ser mistura, você tem que ter substâncias diferentes. Sacou? Inscreve, solta o like aí, e a gente se vê na próxima aula. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí